10 de maio, Santo Antonino. Antonino nasceu em 1389. No batismo lhe dera o nome de Antônio, que mais tarde foi mudado para Antonino devido a sua estatura pequena. Era filho único e a vontade dos pais era que cursasse direito. Antonino iniciou com o êxito do curso de direito, mas sua inclinação era consagrar-se a Deus na vida religiosa. Pediu admissão na ordem dos dominicanos, mas o superior não o aceitou e disse que quando ele voltasse deveria estar com o código de direito canônico todo decorado. Meses depois ele voltou e havia decorado de fato todo o código de direito canônico para surpresa do superior. Assim foi admitido na ordem dos dominicanos. Ele tornou-se modelo de religioso, destacou-se pelas abstinências, vigílias, desprendimentos de todas as coisas, aplicação aos estudos, amor à oração. Assim se tornou um modelo de perfeição. Ordenado, o sacerdote exerceu vários cargos na ordem. Todas as funções foram desempenhadas com muita competência, humildade e caridade. Tendo vagado a Sé Episcopal de Florença, o Papa decidiu dar-lhe um santo pastor. Escolheu Antonino. Este tentou fugir e ocultar-se, a fim de eximir de tal responsabilidade. Mas o Papa mandou-lhe duas bulas, intimando, por obediência que aceitasse. Nesta função, Antonino revelou suas extraordinárias qualidades de pastor, sábio, prudente, enérgico e sobretudo santo. Nas visitas pastorais, usava de franqueza evangélica, verberando abusos onde encontrava. Não tolerava o desrespeito na casa de Deus e zelava pela santidade do culto divino. Para todos estava aberto o palácio episcopal, mas eram recebidos com especial atenção os pobres. Antonino morreu em 1459. Oremos. Ó Deus, que inspiraste Santo Antonino de Florença a acolher finalmente a missão que vos designara. Derramai sobre nós o seu Espírito Santo, para que digamos sim aos seus chamados com docilidade e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Pediem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Amém.